Isso me lembrou que um dia o Tonico fez comigo numa Páscoa, é! Tava todo mundo lá em casa, a família preparou uma caça aos ovos. Até que o Tonico me trollou, velho! Ele pegou o ovo branco de galinha, pintou o ovo e me deu de presente. Quando eu mordi, o ovo cru de galinha estourou na minha boca! As histórias do charopinho! E do Tonico! Uhul! Com a Páscoa, cara! Que época maravilhosa! A Páscoa chegou! Nossa, eu não me aguento de felicidade! E só em pensar quais ovos que a turma do ratinho vai me dar de presente! Hum, que delícia, mas nossa, cara! É! Isso me lembrou que um dia o Tonico fez comigo numa Páscoa, é! Tava todo mundo lá em casa, a família preparou uma caça aos ovos! É, já brincou disso? É muito legal! Aí todo mundo começou a procurar, foi incrível, cara! Vários ovos pintados, coloridos, música! É! Até que o Tonico me trollou, velho! Pô, ele pegou o ovo branco de galinha, pintou o ovo e me deu de presente! Eu fiquei desconfiado, né? Ele e o Tonico me deram presente, logo um ovo de Páscoa, mas eu aceitei, né? É! Aí, parecia gostoso, cara! Que eu vi da hora! Fui tão uma mordida, nossa! Quando eu mordi, o ovo cru de galinha estourou na minha boca! E aí o Tonico saiu dando risada na minha cara, cês acreditam? Mas isso vai ter volta, meu Tonico! Isso vai ter volta! Mas a Páscoa é um dia tão incrível, meu! Comida boa, família reunida, muito chocolate! O que será que o coelhinho da Páscoa vai trazer esse ano? Um quilo, dois quilos, três quilos, assim! Tava esquecendo que eu combinei de fazer amigo de Páscoa com a turminha! É! Amigo de Páscoa igual amigo secreto! É! A minha amiga secreta é a Tati! Lá da minha banda, sabe? Eu vou pesquisar alguns ovos pra presentear ela! Deixa eu ver aqui! Nossa! Eu tô fazendo as contas aqui, não vai ter jeito, não! Nessa Páscoa, nada de dar ovo grandão de chocolate, não! Vai ter que ser vários chocopinhos! Ha! 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 Deixa a pessoa quais ovos você vai presentear os seus amigos e a família! Ha! 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 Eu vou comer meu ovo agora! Opa! Cê tá aí? Eu não te ri! Aproveita que você tá assistindo ao vídeo, deixa um like, compartilha e comente! Ha! As histórias do Charopinho! E do Tônico! Ha! Ha! Ha!